eu falei que eu stalkei fora a faculdade e fora o curso de inglês você tem mais 20 certificados no LinkedIn e eu nem sei se você só tem aqueles ou se você tem mais eu imaginei que tivesse eu queria saber qual curso você mais gostou a cara dela de preocupada que é a resposta e qual você indicaria pra quem você tá começando tirando o da USP o da USP você indicaria nossa, muito bom não é o meu favorito mas assim, é muito bom mas o que acontece, o curso da USP tem um livro chamado Marketing Digital que é dos mesmos autores de quem fez o curso se você lê um livro, praticamente você fez o curso eu vou fazer isso, tá bom? só que tem o networking com as pessoas do curso, isso que tem de ruim mas assim, tem um curso ali que é o da IBM, de Neuromarketing sim, eu cheguei a entrar em contato com eles nossa, é muito bom, é maravilhoso aquele curso. Sério, você é a primeira pessoa que eu conheço dando feedback, tipo, presencialmente porque geralmente eu vejo só o feedback da página de vendas porque eu já entrei na lista, já saí da lista porque eu gosto de Neuromarketing e eu, inclusive, comecei a fazer uma pós só que eu tranquei a pós porque a pós não tinha TCC aí todo mundo falou pra mim ali, a gente, você é maluca eu daria a minha vida pra não ter que fazer TCC eu falei, não, eu gosto porque, por exemplo, eu já tinha o tema do meu TCC pronto eu queria fazer o impacto da persuasão na mente humana nossa, eu já tinha planejado isso tudo de casa, sabe? de colocar metade de uma sala vendo um anúncio metade vendo um anúncio sem persuasão pra fazer o teste de se eles comprariam ou não então, eu tinha todo um tinha todo um projeto, sabe? era um desenho não era tanto pelo currículo era mais pelo prazer mesmo de cursar só que aí eles não tinham TCC eram as aulas muito avulsas as aulas, elas eram boas só que elas não se conectavam entre si então, acho que conforme a gente vai ficando mais velha a gente vai ficando mais exigente no conteúdo então, quando você fala assim ah, eu fiz o curso, o curso é bom aí agora eu falaria tá bom, eu vou dar uma chance pra eles não é só marketing nossa, eu não sabia se a gente tá deixada de fazer por conta do TCC eu deixei de fazer se tem TCC minhas amigas falaram isso pra mim nem tanto, uma amiga minha recentemente me chamou pra escrever o TCC dela ah, eu te falei isso, não falei? ela me chamou e aí eu escolhi o tema do TCC nossa, eu adorei o tema viajei do trabalho remoto é, comecei a estruturar ele já no formato da BNT pra mim é tipo, prazeroso eu adoro trabalho acadêmico é, as pessoas viajam um pouco loucas por isso doideira, doideira então, o da USP você recomenda o da USP, o da IBM, o de Neuromarketing o Copy Camp o Copy Camp também tá na sua lista você gostou de estudar na Conquer? gostei, é muito bom o curso lá é bem curtinho, é muito bom e assim, se você não tem tempo de ver o vídeo baixe o PDF que eu fiz em cima e lê assim e vai embora também, dá certo vai embora que dá certo beleza fica aí a dica pessoal pra quem tá pesquisando lugares pra estudar e coisas do tipo fica a dica